E a gente volta a falar ao vivo com o Jota Abreu, que hoje pela manhã acompanhou de perto a greve das merendeiras das escolas municipais em Sorocaba, que foi iniciada nesta segunda-feira. Jota, qual é o motivo desta paralisação? Olha, Fernando, as merendeiras reclamam do atraso do pagamento do Vale Transporte. São aproximadamente 900 funcionárias. Esse Vale Transporte deveria ter sido depositado no último dia 30. Segundo elas, ainda não caiu. Metade dessas 900 também reclamam do atraso no pagamento do salário. Essa metade recebe no segundo dia útil, devia ter recebido na semana passada, também não receberam. A outra metade recebe no quinto dia útil, que vai ser amanhã. Elas aguardam que esse pagamento seja feito amanhã. Segundo o sindicato, hoje as merendeiras estão trabalhando no sistema de apenas ir à escola no momento de oferecer a merenda aos alunos e depois elas vão embora. Mas a partir de amanhã, a expectativa é de que elas nem sequer vão mais às escolas municipais de Sorocaba, se não houver um acordo hoje à tarde. Então amanhã provavelmente não deve haver o oferecimento de merendas aos alunos das escolas municipais por causa dessa greve. Nós entramos em contato com a empresa que é terceirizada pela Prefeitura de Sorocaba e que faz o fornecimento das merendas. E infelizmente não fomos atendidos, entramos em contato por telefone e até o momento não tivemos resposta dessa empresa que é responsável por essas 900 funcionárias da merenda de Sorocaba. Fernando, agora é com você. Jota, só para a gente esclarecer para o nosso telespectador, até pelas informações que você nos passou agora há pouco. O que dá a entender então, pelo que você apurou com o sindicato, o atendimento, o fornecimento das merendas feito pelas merendeiras nas escolas municipais, hoje ele não foi prejudicado. Mas amanhã pode ser que tenha sim uma reviravolta. Por isso que eu reitero para o nosso telespectador ficar ligado na nossa programação, inclusive no Noticidade às sete minutos da noite, que provavelmente teremos mais informações, é isso? Exatamente, Fernando. Hoje elas estão oferecendo a merenda aos alunos e vão embora, não cumprem toda a carga horária, mas a merenda não está sendo prejudicada. Agora, a partir de amanhã, essas merendeiras pretendem sequer ir às unidades escolares da cidade. Obrigado, viu Jota? Uma menina de seis anos morreu após cair em uma piscina neste final de semana em Itupeva. Segundo o boletim de ocorrência, o pai levou a criança até o hospital da cidade, mas, infelizmente, ela não resistiu quando foi transferida ao Hospital Universitário de Jundiaí. E mais afogamentos. Um homem de 46 anos morreu depois de se afogar em uma piscina de uma chácara no bairro Monte Bianco, em Araçoiaba da Serra. Segundo o corpo de bombeiros, ele participava de uma confraternização e nadava com amigos. Ele foi socorrido pelos bombeiros, levado ao Hospital Regional de Sorocaba, mas também não resistiu. Neste domingo, a Guarda Municipal de Jundiaí apreendeu três balões que caíram na região da Serra do Japi. Por meio do monitoramento, a GM identificou dois balões de grande porte. Dentro de um condomínio, os agentes apreenderam um dos balões com aproximadamente oito metros, ainda aceso, dentro de uma casa. E o outro, de seis metros, caiu dentro de um lago. Em um outro caso, um balão ainda maior, de 15 metros, também caiu aceso em um pasto. Felizmente, ninguém ficou ferido. E os objetos foram apreendidos. Hora de falar do tempo. Já choveu nesta segunda-feira. Agora nós temos sol, como podemos ver aí nas imagens direto de Itu. As nuvens, é verdade, um pouco carregadas, mas o sol aparece. E agora, à tarde, segundo o clima, a tempo e a noite, o tempo volta a ficar firme. Sorocaba registra a mínima de 19 e a máxima de 26 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em alumínio, as temperaturas variam entre 17 e 24 graus. Cesário Lange registra a mínima de 19 e máxima de 26. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapetininga, a máxima é de 25 graus. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Sorocaba viajou para Santos na madrugada de hoje para auxiliar no combate às chamas do Terminal Marítimo Alemoa, no porto da cidade. Ao todo, cinco oficiais e 15 bombeiros de Sorocaba foram para o local ajudar no combate às chamas dos tanques de combustíveis, que já dura cinco dias. A notícia agora interessa às mamães. Imagine um ambiente especial que estimule o desenvolvimento dos bebês de forma criativa e espontânea. A decoração do quarto no estilo montessoriano virou mania entre as mamães. Esse é o quarto do Miguel, de um ano. A barra na parede ajudou quando ele começou a ficar em pé. Ir para a cama, pegar os brinquedos, tudo muito fácil. Agora é ensinar ele a guardar, porque tirar ele já aprendeu. Quartos nesse estilo, sem o berço tradicional, contudo ao alcance das mãos, são chamados de montessorianos. O método montessori foi desenvolvido há mais de um século por uma italiana, que além de médica, era educadora. A ideia é que num quarto como esse, a criança fique livre e segura ao mesmo tempo. Os pais do Joaquim mexeram na decoração para que ele fique bem à vontade e possa explorar tudo ao redor. Aos dez meses, ele sobe no colchão, desce, escolhe os brinquedos, se encanta com a própria imagem. Ele acorda e aí ele não chora, ele já desce da cama, fica brincando com os brinquedinhos dele. Fernanda montou o quarto de Marina quando a filha tinha um ano. A caminha mais baixa foi o que mais agradou. De sempre para sair do berço ela chorava, tanto é que o berço não era muito o melhor amigo dela. As adaptações do estilo montessoriano podem ser feitas por toda a infância. O quarto de Maria Clara, de apenas quatro meses, já está quase pronto. Cada fase vai modificando algumas coisinhas para adaptar ao desenvolvimento dela. Foi realizada neste fim de semana a tradicional explosão do Judas, em Itu. O evento ocorre há 136 anos na cidade. Na cidade dos exageros, o orelhão gigante e os casarões antigos saíram alguns minutos de cena. O destaque neste fim de semana foi outro. O estouro de Judas é realizado há 136 anos em Itu. Foram cinco dias de preparativos e muito cuidado com os explosivos, para que tudo ocorresse conforme o esperado. O evento é muito grande, as bombas são de alta potência, de alto calibre e a gente não pode correr risco. Então foi muito cuidado, muito cuidado. Acabamos com 20 funcionários durante uma semana para poder confeccionar e montar essa estrutura e montar essas bombas. O único estouro de Judas que existe é aqui em Itu. E pela quantia também de anos, são 136 anos, mais de um século, é muito estouro de Judas. Então realmente consta no Guinness Book também esse exagero, que afinal de contas nós estamos na capital dos exageros. Essas duas aposentadas são irmãs do já falecido fogueteiro Zito Gandra. Ele é quem montava todo o esquema da encenação. E elas durante 50 anos costuravam as roupas dos personagens. Eu vi com meu irmão desde 12 anos, que ele já fazia lá num campinho que tinha pertinho da casa. E foi indo, foi indo, quando o irmãoinho que fazia morreu, daí ele pegou esse ofício de fazer ajuda. Dá saudade, porque a gente lembra da dor do nosso irmão, né? Porque ele não só era fogueteiro, mas ele era tudo na cidade, né? É chegada a hora tão esperada. Meio dia em ponto, finalmente o diabo vai ao encontro de Judas. Explosão e fumaça tomaram conta da praça. Os dois são destruídos para a vibração das mais de 3 mil pessoas presentes. Muito importante, né? Muita gente vem aqui para exigiar o evento, então... Valeu a pena? Valeu a pena. Há 70 anos, Maria Lúcia acompanha o evento e sempre se emociona com o que vê. Neste ano, deu certinho. O diabinho montou no Judas e pum, explodiu. E tem ano que às vezes não cai bem em cima do Judinha. Então fica meio estoura um primeiro, depois o outro. Mas o espetáculo é sempre o mesmo. É, um estouro de respeito. O Manchetes Noticidade fica por aqui. Outras notícias da região? Às 7h20 da noite no Noticidade com Simone Marqueto. Você fica agora com o Marcel Capretes e o Futebol Esporte Show. Nós encerramos esta edição com imagens ao vivo da rodovia Castelo Branco no sentido da capital que, neste momento, tem o tráfego extremamente tranquilo aos motoristas que seguem para a capital paulista. Para você, uma ótima tarde e uma excelente tarde para toda a família. Saúde e sucesso! Música